Música Segundo dados da ONU, cerca de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são geradas por ano em todo o mundo. O Brasil é um dos países que mais gera esse tipo de lixo, o que pode trazer sérios problemas se descartado em locais inapropriados. Globalização, evolução e modernidade. Essas são palavras que ouvimos constantemente em nosso dia a dia. Podemos dizer que vivemos na era da informação, já que temos acesso cada vez mais fácil a qualquer equipamento eletrônico. A evolução das máquinas é clara aos olhos. Às vezes encontramos algum celular mais antigo, mas ele é logo sufocado pelos modernos smartphones. Em meio a toda essa evolução tecnológica, é claro que ninguém quer ficar para trás. Por isso, as pessoas se apressam para comprar o aparelho mais moderno que acaba de ser lançado. E é aí que podemos dizer que nasce um problema. Ao comprarmos o equipamento novo, o que devemos fazer com aquele equipamento velho que já não usamos mais? Será que aqui nas ruas o pessoal sabe o que fazer com o seu lixo eletrônico? Na verdade a gente procura fazer o descarte nos postos de troca, né? Então atualmente aqui em Foz do Iguaçu tem os postos de troca e a gente está se informando para poder estar depositando esse objeto. Eu estava pensando nisso, pensei, eu vou ligar para a prefeitura para me dar assim, o que é que eu faço com telefones, eu tenho celular, eu tenho pilhas, bateria, eu não sei onde pôr. Eu sei que na Vila A tem aqueles descartes que o pessoal faz e ali na Praça do Mito também. Eu nunca precisei porque em casa ainda eu tenho aparelhos antigos. Mas eu sei que tem esses dois lugares, na Praça da Mito que eles fazem de vez em quando e na Vila A. O que infelizmente muitas vezes acontece é o descarte incorreto desses materiais. E os locais escolhidos são os terrenos baldios, televisões, restos de computadores. Tudo ali misturado com a mata e o solo. Mas essa combinação não é nada boa. Isso porque esses materiais possuem substâncias químicas que causam contaminação no solo e também na água. E elas podem causar ainda doenças para quem recolher esse material. Só para se ter uma ideia, estes são alguns dos materiais presentes nos equipamentos eletrônicos. O chumbo causa danos ao sistema nervoso e também ao sistema sanguíneo. O mercúrio causa danos cerebrais e ao fígado. O cádmio causa envenenamento, danos aos ossos, rins e também pulmões. O ar sênico causa doenças de pele, prejudica o sistema nervoso e pode ainda causar câncer no pulmão. E por isso, não podemos brincar com esses produtos jogando em qualquer lugar. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, existem locais que recolhem esse lixo eletrônico. O lixo eletrônico, o resíduo eletrônico, ele não é destinado ao aterro sanitário. Ele tem hoje uma empresa em Foz do Iguaçu licenciada que faz a recebimento desse material e ele faz o reaproveitamento e faz a devolução para a indústria de origem. Então fica a dica que deve ser obrigatoriamente seguida. Lixo eletrônico não pode, de forma alguma, ser descartado na natureza. Que a população entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, através do telefone 35211000, entre em contato conosco e nós vamos estar direcionando esse resíduo, para onde ela deve estar levando esse resíduo e orientando ela para que ela possa fazer o descarte da maneira correta. Vamos ver como fica a previsão do tempo para Foz. A sexta-feira é de sol com nevoeira ao amanhecer. No período da tarde o volume de nuvens aumenta, mas não há possibilidade de chuva. Mínima de 11 e máxima de 21 graus. O sábado é de sol com algumas nuvens, com pancadas de chuva passageira no período da tarde. À noite o tempo volta a ficar firme. Mínima de 17 e máxima de 21 graus. No domingo o sol aparece entre poucas nuvens e o dia permanece sem possibilidade de chuva. Mínima de 19 e máxima de 23 graus. As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estão abertas e vão até o dia 19 de julho. O processo seletivo vai contratar mais de 7 mil pessoas para vagas temporárias na função de agente de pesquisas e mapeamento. Os serviços serão prestados por no máximo 3 anos. A escolaridade exigida é o ensino médio e a jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.250. Os profissionais terão direito a vale alimentação, vale transporte, férias e 13º salário. Só para o Paraná há 415 vagas previstas. A taxa de inscrição é de R$ 30 e o candidato deve escolher a cidade onde deseja trabalhar e também onde irá fazer a prova. E no próximo bloco, franquia do Sidewalk chega a foz e uma modalidade de rali a pé. Apoio